Então, tínhamos ficado nas mensagens de OpenFlow e agora vamos para o assunto seguinte, que é a Geocotroplex. Vimos na aula passada a ideia geral de separar o controle do forwarding, certo? Também entrámos em algum detalhe na API de Southbound mais conhecida, que é o OpenFlow, que é o que vamos usar no trabalho. Ainda vamos voltar aqui hoje a ver também. E, portanto, como tivemos a ver a parte do Southbound, muita comunicação entre o ControlPlay e o DataPlay. Focando agora no ControlPlay, o que é que nós temos no ControlPlay? Tem-nos tipicamente um Controlador, certo? O que é que o Controlador tem? Tem esta arquitetura, que é a arquitetura mais comum. Um Southbound interface ou mais. Já vamos ver, existem dois grandes frameworks de control-to-controlo. Um que é o OpenDelight, outro que é o Orange. Nesses casos, eles têm mais do que um Southbound interface. E, depois, temos o exemplo do Coldlight, que não usamos. Nesse caso, só tem o Southbound interface, que é o OpenFlow. Este Southbound interface, quero acabar eu a falar do controlador, ou seja, de uma ControlPlane para o forwarding plane, que são os Switches. Sejam elas virtuais, sejam elas em software, sejam elas físicas. E, depois, temos todo um conjunto de módulos que eu posso ter em cima disto. Normalmente, existem estes módulos que são os módulos mais curtos. Portanto, o módulo para detectar os Switches que se ligaram, que é o Device Manager. Pois, muitas vezes, existe também um protocolo da GManager que tenta descobrir a tecnologia que está ligada ao controlador. Há várias maneiras de fazer isso. O Flight lá no trabalho, os que já fizeram o trabalho funcionar, fazem isto enviando mensagens a pacotes e a LDP. Mandando os Switches enviando a pacotes a LDP com as portas todas. Que depois, quando chegam aos outros Switches e está lá uma regra. Por exemplo, quando vai para o controlador, estes pacotes chegam ao controlador. Portanto, o controlador sabe que houve um pacote que foi ele próprio que mandou enviar. Que seja, o Switch A e chegou ao Switch B na porta da Positiva. E consegue construir uma tecnologia assim. Um módulo para gerir estatísticas, destas fluxos e outras. Quantas vezes é que o Switch se ligou, este tipo de coisas. Um bocadinho de segurança, também costuma haver. O Manager das Notificações, que normalmente também dá para uma NAND, Trata aqui das mensagens que vão ser recebidas através da API Southbound. E depois, normalmente, tem no momento uma short a Spark Power Power. E depois pode ter muitas outras coisas. Já vamos ver no caso do Flight, nem eles mais fabricados. Existem mais um conjunto de modos onde o Flight possa funcionar. Depois pode ter um Northbound Interface. O caso mais simples, que é o caso do Flight também, é ter por exemplo uma REST API. Que permite aplicações que só fazendo pedidos HTTP possam dar ordens ao controlador para fazer uma coisa qualquer. Nomeadamente, a REST API normalmente expõe coisas como criar regras. Quer dizer que o Sonday tem uma das coisas que expõe através da REST API. São médicos para fazer circuit pushing. Eles até chamam aquilo de circuit pushing. Que é basicamente fazer regras. Portanto, faço pedido HTTP e diz. Cria uma regra de destino A para destino B. Que tens que ir com uma forma de transformar X. Ou eu posso fazer um caminho todo. E fazer um push usando a REST API. E ele transforma aquilo em regras ou workflow. E instala os circuitos de todos. Depois, eu posso falar também com outros controladores. Outras partes do control plane. Porque se eu começar a crescer aqui. Vou ter problemas de estabilidade. Já fisicamente, dependendo da capacidade de processamento onde isto está a ser executado. Eu posso ter um número de circuitos que eu consigo controlar ao mesmo tempo. Sem começar a tocar atrasos também. Ao nível do próprio funcionamento dos circuitos. Portanto, se eu estiver à espera de começar aquele processo de tecatines e coisas do género. Como é que eu posso começar a ter problemas. Portanto, posso ter vários. Eles podem ter que falar uns com os outros. Posso ter vários que são cópias uns do outro. Posso ter vários que cada um vai controlar a sua parte da rede. Vários tipos de combinações. E existem dezenas de... dezenas de... dezenas de... dezenas de... dezenas de... de controladores SDN. Eu tenho aqui 4. Embora este box praticamente não... nem sequer suporta o workflow para ti no 1.0. Mas são dois mais académicos lá e dois mais industriais. Os dois primeiros são os mais industriais. O Open Day Live. O Open Day Live. Que é uma plataforma. Que entre outras coisas. Para mim que ser um controlador SDN. Que é em Java. Aliás, os dois primeiros são em Java. O Open Day Live. Foi criado pela Cisco e pela IBM. E tem muitos venders em cada consórcio. Portanto, é quase que a fabricante de switches do A. O Open Day Live. O ONUS. Que é o Open Networking System. É uma iniciativa do género. Mas que é feita por operadores. Ou seja, deste consórcio não existem... Existem menos vendedores e mais operadores. Portanto, isto foi criado... Originalmente foi por... Alguns carriers americanos. A NTT do Japão. Também lá está desde o início. A Deutas Telecom da Europa. E, entretanto, juntaram-se mais uma carreada delas. E, portanto, aqui dá uma iniciativa de operadores. E, portanto, tem umas características diferentes do de cima. O de cima suporta mais coisas. O de baixo é mais orientado só para uma parte de rede. Enquanto o Open Day Live, por exemplo, depois permite integração com o Open CD. E com uma carreada de coisas. Tem mais uma filosofia mais IT. Com os data centers e não sei o quê. E o Office, como é que Providers, na idade, é mais pouco como outros cenários. Está mais orientado somente para a parte da rede. E configurado para onde é que o trato passa. Portanto, isto já vai com 5 anos nas publicaturas. O meu modelo é até mais ou menos daima altura. Acho que ainda é mais ver. O POX é uma coisa feita em nível académico. Em Python. Para as pessoas começarem a investigar e a dedicar com este conceito. E implementou o Open Phone.0. Não sei se estou a implementar o 1.3. Tinha muita documentação. Ou muitos papers que usavam isto para fazer simulações. Mas caiu um bocado em desustes. Mas com o aparecimento destas iniciativas. E com muita gente mesmo ao nível de investigação. Ou usava o Open Light. Ou outro. E por aí fora. E também perdeu um bocado com o Flat Light. Mesmo ao nível académico e não sei o quê. O Flat Light é um controlador do fabricante. Que é a Big Switch Network. Que foi baseado no que isto apareceu mais ou menos. Mais ou menos do que o POX que era o Beeper. E depois a Big Switch Network decidiu tornar isto um Open Source. Mas o próprio Flat Light também já não tem grandes alterações para aí há uns dois ou três anos. Os dois de cima ganharam muita tração. E portanto quase toda a gente. Ou usa proprietários. Porque depois ainda existe. A HB. E de outros fabricantes. Cada um com o seu controlador. A CIS que também tem. E então ou usam. Ou temos em termos industriais. Ou temos um daqueles dois lá de cima. Ou temos coisas que lembram mais do fabricante. Quando temos alguma coisa pequena. Que pode por exemplo. Sempre falando de Light. Se tiver a usar material de Big Switch Network. Nós aqui também já trabalhámos com o Aruba. Que é o nome que tem agora. Ele dá HP. Porque a HP controlou o fabricante de switches. Que é a Aruba. E fez o rebranding todo. Da gama de switches. Deixou de ser HP. Passou de ser tudo Aruba. Um controlador também se chama agora. Aruba Verde Controller. Que é um controlador deles. Também feito em Java. A diferença é que é proprietário. Ou seja. Nós usamos. Uma API Java. Que não temos depois. O código fonte das classes. Ou não podemos alterar. Enquanto no Floodlight. Vocês têm acesso a tudo. E podem alterar tudo se quiserem. Inclusive. Uma das últimas forques do Floodlight. Tem uma contribuição. De um ex-alume. Aqui do mestrado. Que precisam de fazer. Uma désima. Passa. Com o tipo. Para o que não existia. Lá. 802 no X. E fez lá mais uma classe. E que não estás para a distribuição do Floodlight. Mas sei. Isto já foi há uns 3 anos. Continuando aqui com a estrutura. Todos eles têm uma estrutura deste tipo. Mais ou menos complexa. Obviamente que o Ornus e o OpenDlight. Por exemplo. Condentam uma carregada. A diferença de software no interface. Se tivéssemos o OpenDlight. É o OpenDlight. Mas. Lá está. Lá está. Eu tenho aqui. Também se chama isto às vezes. Aliás. A sigla Ornus. É isto. O NOS. É de Network Operated System. Porque isto é o. O que eu quero fazer no ControlPlay. Do SDN. É ter uma espécie de um sistema operativo. Para ver. Para funcionar uma informação operativa. Depois tem aplicações. Que correm em cima disto. Que não usam a rede. E essas aplicações. Aqui são aplicações de rede. São aplicações que estão. A mexer na conectividade da rede. Estão a criar a conectividade da rede. Que é preciso para uma determinada coisa. Pronto. Vamos lá. A Cloud Interface. A API. Normalmente teste. Soutbound Protocol. Open Flow. Aqui já está outro exemplo. Como já vamos ver mais alguns. Que é este. Este fósseis. Também existe aqui na versão CSE. Que é uma. Uma. Sbound Protocol. Existe este SDI. Este. Este SDI. Que morreu um bocadinho. O draft. Também já está. Já. Ninguém anda a utilizar aqui. Isto era uma. 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 Uma coisa que usava PGB. Outra vez. Como vimos com o PLS. Mas é exatamente. É a mesma forma. Com o Communities. E com o User. Em vez de. 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 É uma coisa que praticamente é quase só uma representação da sala de palco na API. Está a dar acesso direto à sala de palco na API. É uma sala de palco na API que está diretamente em cima da SU. Portanto, não está a usar direto coisa ali no meio, que é o que vamos fazer no trabalho. Vocês no trabalho não vão usar praticamente nada onde está lá no meio. Não precisam de descobrir a tecnologia, não precisam de nada disso. Portanto, nem sequer vão usar esse serviço. Vão estar diretamente a trabalhar na API Java. Porque se o like dá uma API Java que representa esta palco. Que é a Southbound API mais os switches. Representados pelo Switch ID. E depois posso ter cada vez níveis mais altos nesta Northbound API. Portanto, posso depois ter aqui uma abstração já ao nível do network device. Posso fazer slicing. Existe uma coisa chamada provisor. Também é uma coisa académica. Mas isto agora aqui também está muito ativo por causa da história das slices por 5G. Portanto, isto não é mais do que usar o SDN para dividir a minha rede física em partes distintas. Portanto, eu tenho X pontos para um lado. Um lado em várias instâncias de rede. E depois aqui, outra vez as coisas que estão mais... Estão aqui em cima do lado, é o que é mais... Mais intuitivo aqui para nós a CGR. Porque nós trabalhamos ao nível do Google Control Switch ID. Mas, para construir aplicações que depois caiam neste tipo de aplicações. Portanto, descobrir a tecnologia. Encontrar caminhos. Fazer switching all-booting. O switching all-booting aqui é calcular caminhos. O forwarding é depois enviar mesmo os pacotes. É basicamente esta lá regra. O balance e esse tipo de coisas. Portanto, isto também já... O que é que acontece? É o nosso caso. Vocês, por exemplo, podem encarar o vosso... Podem fazer o segundo trabalho como uma coisa que vocês fazem aqui. A um nível mais alto. Depois alguém poderia usar por cima. Se vocês quisessem depois pôr... Dar uma resposta lá para eu. Depois é alguém que pudesse usar o vosso módulo também. Ou exporem alguns dos vossos métodos. Talvez a resposta lá tem um plan-byte, por exemplo. Ok? Depois isto vai até o futuro. Depois devemos ver na próxima aula. Quando começamos a falar no que é que... Nos cenários do 6G. Do que nós precisamos da rede core. Não é? E começa a precisar de muita flexibilidade em criar serviços. Muita flexibilidade em criar uma espécie de base de redes virtuais em cima da rede física. E é o que temos aqui já a falar mais em cima. Com, por exemplo, aqui... Ou, talvez, aqui o portão Network Management. Por exemplo, o OpenStack. Isto é um cenário típico. Em Clouds. Nós temos o Hardware. Nós temos um software qualquer menor de extração do Hardware. Ao nível do IP. O OpenStack é o exemplo mais comum. Que é o OpenSource. Às vezes dizem coisas do VMware. E, por aí fora. E, por aí, não só. E, por aí, VR. E, depois, o que acontece? Neste OpenStack, por exemplo. Virtualiza lá o Hardware para o outro. Mas, depois, o Hardware está ligado na rede física. E, para conseguir fazer essa virtualização. E, para conseguir ter máquinas de virtualização. Dado lá de boa. E, etc. E, ele precisa de dar ordens à rede. E, portanto, isto... O OpenStack, mas integra, por exemplo, com o OpenDelight. Integra também com o Orange. E consegue dar ordens ao controlador. Para, depois, o controlador, por exemplo. Fazer regras ao platform, ou switches. Para fazer o que é preciso. O que é que falta aqui para terminar esta história do control play? Diretura-geral do controlador. Indicação para o East West, Southbound, Northbound. A vários níveis. Questão das controlabilidades. Ok? Dois problemas. Se eu tenho só um controlador, tem um ponto bonito de falha. Raramente vai acontecer, não vai ser em coisas muito pequenas. Pois tenho a hipótese de replicar o controlador. Já vou precisar de uma lei que se tivesse a API. Nem que seja para passar o estado de um lado para o outro. Mas é que posso ter alguns ensinamentos mais ao que está controlado. Ou posso até ter cenários como este em que cada um está a controlar os seus. Mas está a controlar exatamente da mesma forma. E aí, embora eu tenha ali Logically Distributed. Acaba de ser Logically Distributed. Porque cada um está a controlar os seus. Mas se eles estiverem a fazer isto de exatamente da mesma maneira. Podíamos dizer que era quase, entre os lógicos, era quase centralizado na mesma. Não é? A diferença é que cada um está a controlar os seus. Mas se não estão a fazê-lo da mesma maneira. É quase que se fosse só um único. E ainda existe outra coisa em que cada um voltando aos seus. E cada um controla da sua maneira. Mas depois comunicam entre um segundo com o outro. Por exemplo, para todos terem a visão da rede toda. E aí também estamos a falar, por exemplo, de um sistema ERA. Em que, por exemplo, os serviços de acesso são controlados de uma maneira. E os serviços não gostam de controlar de outra maneira. O que é muito comum é que, por causa de questões de responsabilidade. Porque muitas destas coisas bonitinhas que nós queremos fazer com o SDR. E não estar aqui a fazer quase TOR, nem como exemplo. Lux a flux. É muito bonito. Mas não funciona no corda-rede, por exemplo. Porque eu tenho milhões de fluxos. E não tenho espaço para instalar regras para isso tudo. Porque as regras são instaladas em hardware. O hardware é caro. É esse hardware para fazer isso. E normalmente há um limite. Regras que eu posso instalar no switch. Se for um switch real. Se for um switch em software também. Se for um switch em software também. Se for um switch em software também. Se for um guarda-rede ou um switch em software, dá assim. Isso que está. Ok. Portanto, aqui tem também esta possibilidade de dividir o controlador em vários distribuídos. Depois, podem estar operados da mesma maneira ou não? Pronto. Pronto. Fechámos ali com uma visão geral de como é que é o control play. Agora, compartilhando aqui. Com as duas coisas que nós já conhecemos. Portanto, a software da API. Que é o que nós conhecemos, que é o open flow. Com esta arquitetura do controlador, vamos ver aqui como é que podemos fazer uma aplicação. O open flow. Quando estamos a trabalhar diretamente o open flow. Programar ali ainda é um bocânico tricky. No sentido que obriga a conhecimento de rede. E isto é uma das coisas que até obrigou ao aparecimento de um perfil quase de engenheiro. Que não existia. Porque o malton das redes normalmente não possuía muito da parte do TI. Nesta tecnologia de formação e o pessoal do TI é um tubo. Eles só querem saber que as máquinas estão ligadas a um ou a outro. E aqui andamos os dois no meio. Andamos ali no meio. E então apareceu aí, e agora já começa a haver muita gente. Um engenheiro que tem que saber as duas coisas. E uma pessoa que está, por exemplo, a fazer uma operação ao fundo tem que saber as duas coisas. Tem que saber a parte de granação. E tem que saber o que é a aplicação de cima. Que está a usar aquilo que precisa. E precisa eventualmente perceber como é que uma cloud funciona. Ou não sei o quê. Porque está ali a fazer alguma coisa para integrar depois do sistema. Qualquer que está ali em cima. Uma aplicação. Qualquer dessas. Mas depois, ao nível do overflow, a abstração é caninho. E streaks. Portanto, depois tenho que perceber o que é que vou fazer. Em termos de arena, ao nível dos protocolos. Depois que os clouds falam. Tem que saber como é que funciona o ar. Porque é que funciona o DHCP. Porque se não soube é isso. Mas quando vou fazer a aplicação de uma maneira. É uma coisa que não vai funcionar. Para além desse nível da abstração. E implicarem o que eu saber. Redes e os protocolos cá em baixo. E ainda existe aqui um problema. Que se mantém até hoje. Se eu estiver ao nível do overflow. Que é se eu começar a ter várias aplicações. Como é que depois elas não se estragam nas adoras. Porque não é fácil fazer isto. Por exemplo. Se eu tiver um módulo útil. E um módulo de acesso control. Como é que não se estragam na outra mulher. Vocês têm aí um exemplo muito simples. No trabalho. Que eu despeguei na aula de prática. Vocês podem estar a fazer lá. Um exercício para a teta do trabalho. E se não tiverem que cuidar. Como é que o floodlight. Processa o frecantino a seguir. Ele pode vir um módulo que estragam o que vocês fizeram. Porque vai instalar uma regra. Que vai emular as fósseis. Portanto. Não simples como isso. Portanto. Ali estão 2 ou 3 módulos a correr ao mesmo tempo. O que faz uma coisa. O que faz outra. Se eu não tiver cuidado com isso. O que faz. Eu quero fazer o pódio. De uma determinada maneira. Lá com as regras. Só de poder fazer x ao mesmo tempo. E guardar as estatísticas do que tem sempre aí. E depois a seguir. Viver um bom. Portanto. Faz o prédio normal. Como é que eu tenho que pedir. Que a joga é confluída. E isso sempre é fácil. Fazer essa obra de extração. É um problema. Aqui em este nível. Inclusive. Podem haver race conditions. Etc. Com regras. Que entra uma. E depois a seguir entra outra. Que a contraria. E pode haver ali uma race condition. E pode ter ali problemas. Isto aqui. A race condition. Tem a ver. Não só com. A consistência das regras. Ou seja. Elas funcionam as umas às outras. Mas. Vê que elas funcionam as umas às outras. Com a ordem. Com que eu instalo as regras. Que também pode dar as regras. Ok. Porque temos que pensar. Que as regras. Não são instaladas instantaneamente. Nem todas ao mesmo tempo. Pode acontecer aquilo. Eu até penso. Na minha aplicação. Está certinho. E depois. Pelo simples facto. Que eu não instalo. Exatamente ao mesmo tempo. As regras. Nos suítes todos. Haver ali períodos transitórios. Pelo menos. Onde o tráfego. Está a fazer coisas esquisitas. Simplesmente. Porque eu não. Não. Estou lendo as regras. Todas. Em todo o lado. Há dois grandes estilos. De fazermos. E esquecer. Tendo em conta. Estas dificuldades. Não é. Podemos na mesma. Fazer esta coisa. Quando estamos a fazer uma coisa. Olha. Ao longo do valor. Existem dois grandes tipos. De maneiras. De fazer isto. Que não é a maior parte das vezes. Até na mesma aplicação. Temos as duas maneiras. Por acaso. No vosso trabalho. Só tem uma. Que é esta. Que é a Reactive Application. Que é uma aplicação reativa. O que quer dizer isto. Uma aplicação reativa. Aqui ao nível do computador. Quer dizer. Que eu. Começo por não ter regras. Nenhumas. Nos suítes. Deve ser a regra. Que manda-nos. Para o controlador. Certo. Que é o exemplo. Que está aqui. Tipicamente. Eu vou ter uma coisa destas. Vou ter um Match Action Controller. Eventualmente. Posso ter um Match Action Controller. E posso ter. Para algum tráfego. Um Action Normal. Por exemplo. Imaginem. Que eu não quero me preocupar. Com Arbes. Nem com DHCPs. Porque a minha aplicação. Não vai fazer nada com isso. E isto. São protocolos. Com muita chatiness. Ou seja. Com muitas mensagens. E voltar a mandar. Um. 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 E, um. Em. Um. 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 Não só peca aqui, diz qualquer mensagem da outra pessoa. E depois tem uma outra API que implementa um envio de mensagens para o Switch. E portanto aqui basicamente o que acontece é que eu só vou instalar regras depois de receber um pacote. E isto é o que vocês estão a fazer no trabalho prático. Portanto vocês vão, ao início não tem lá nada, ou por outro, ao início vocês têm lá uma... Vocês ao início têm lá simplesmente uma regra também naquelas Match End e Ford Controller. Quando recebem o pacote aquilo vai para o Switch. Vocês vão ver lá, vão aprender lá os Macs, não é? E depois ou enviam um Packet Out. Ou então se já souberem tudo o que precisam de saberem enviam o Flow Mod. Enviam o Flow Modification. E instalam lá a rede. E depois as regras ficam lá, enquanto há pacoteção de tempo aquilo. Isto é interessante para algumas coisas e disruptivo. Em termos de escalabilidade podem ser interessante para alguns cenários. Por exemplo, eu vou lembrar, se vocês pensarem nisto numa... A controlar, por exemplo, um Switch que está no core de uma rede. Ou que passe imenso tráfego. Eu se calhar ainda quero ter uma aplicação reativa. Porque, mesmo que estou recebendo o primeiro Packet de cada fluxo, aquilo podem ser milhões de fluxos. E o controlador pode nem sequer conseguir acompanhar esta lógica de vir ver o pacote, ver o que é que é. E instalar as regras. Portanto, pode haver zonas da rede onde eu não consigo fazer isto assim. E tenho que fazer as coisas de forma proativa. O que é que é isso de forma proativa? É, eu tenho que instalar regras a priori. Sem aparecer tráfego. E é para quando aparecer tráfego já montar, e aí tudo já vai. Próximo. Por exemplo, é comum haver arquiteturas SDM e animais lentes hierárquicas, onde os switches de acesso. Ou seja, onde o tráfego entra na navega, onde os roubos estão ligados. Eu tenho coisas reativas. Com alguma inteligência. E depois, no core não. Eu tenho só um conjunto de regras a fazer caminhos entre os switches de acesso. Por exemplo, alguns caminhos mais curtos, ou outros caminhos mais querem. E depois vão instalar regras que implementam esses caminhos mais curtos lá no meio. E depois então, na zona do acesso. Eu tenho reatividade, ou seja, recebo um pecatinho. E penso o que é que vou fazer aquele pecatinho com alguma inteligência. E depois digo ao switch, olha, agora vais ter este pecatinho naquele corpo. E depois eu sei que no core, quando é que levando naquele corpo, simplesmente vai para o outro. Já lá está uma regra. A fazer uma espécie de tubos, não é? A fazer caminhos lá no meio. E então, porque é mais escalável. Então, neste caso, isto funciona bom. Neste caso, eu sei se tiver nada de limpo lá e instalar regras. Que é uma coisa que eu vivo na outra face. Aquela regra, a partir do momento de novo, vou dizer. Aquela regra do match any for controlador não aparece lá sozinha. Tem que ser o controlador a instalá-la. Normalmente isto e o que é que acontece? Aqui eu tenho um flow push. E depois tenho aqui uma API que recebe mensagens só para saber as redes, os switches e os hosts que existem aqui. Normalmente, o switch quando se liga, manda uma mensagem. Portanto, fica a saber que há um switch. Posso usar aqui um módulo que descubra a rede. Ou então posso saber a rede, a priori, que não sei a rede. Isto é só para eles. Posso saber qual é a rede. Posso saber com os cálculos. E depois, assim que eu ligue aos switch, então, eu vou instalar as redes que eu quero instalar. Eu posso ter uma banalha, mas receber eventos da rede por outro método que não é o overflow. Existem outros protocolos. Por exemplo, o netconv. Que é um protocolo que permite enviar configuração para os switches e também receber as estatísticas dos switches. Por exemplo. Aquilo é enviado através de uma ligação TCP. E eu posso ter uma controladora a receber coisas netconv daqui do switch e a usar essa informação para depois enviar. Por exemplo, lá também tem que estar um software. Por exemplo. Ou posso receber aqueles neto-arquiventes de outra coisa qualquer. Aqueles neto-arquiventes até podem ser um servidor qualquer. Numa rede de campos. Imaginem um sistema rede de campos que tem o Windows com os ferroezinhos. Como há nas empresas. Que usam o Carverge para fazer a autenticação. E quando o trabalhador chega e faz um login com o computador, o servidor de autenticação possui essa mensagem. Essa mensagem poderia, por exemplo, ser usada depois de um controlador. O controlador poderia receber isto. Se não falarem com o outro. E aí, com uma API qualquer. Imagina esse API. Como foi comigo. E eu saber que aquele utilizador se ligou, por exemplo. Podia instalar uma regra de switch de acesso. Daquela máquina. Por exemplo. Para eliminar a larga de banda ali. Um exemplo para a teta. Ou pôr lá regras a fazer drops. Ou pode ser a máquina daquele IP. E tentar ir para determinados IPs. Para fazer access control. Estes network events ali. Depois tem todo mundo ali pedido. De coisas que podem ser usadas ali como input. Para chegar a um conjunto de regras. E depois que eles estão lá. Por lá tudo adentro no controlador. No controlador. Nos switches. Portanto. São estes dois grandes estilos. Normalmente combinamos as duas coisas. Ou as ondas da rede. Eu não faço controlador de movimento. Ok. E posso ter a mesma aplicação. A mesma aplicação. Pode estar a controlar. No meio controlador. Pode estar a controlar. Os switches. Onde eu quero fazer aquilo proactivamente. E outros switches. Onde eu quero fazer aquilo proactivamente. E aí. Tem uma mistura das duas coisas. Quando se ligam determinados switches. Eu instalo lá regras. Noutros switches. Só instalo aquela do forward controller. Depois eu instalo na medida que aparecem aplicativos. Posso ter as duas coisas. E não ouviu até ao que acontece. Uma combinação dos dois modelos. Olhando agora para o forward controller. Veio por causa do trabalho. Isto cheio lá do site deles. Aquilo tem. Uma RESTOL API. Inclusive o próprio. O próprio. Swordlight. Que traz duas aplicações. Feitas em Python. Que usam a RESTOL API. Uma delas. É um Subcuit Pusher. Vocês podem fazer scriptzinhos. Muito simples em Python. Dizem as regras. O que querem fazer. Querem fazer. Um equipamento tal para um equipamento tal. E ele vai e instala lá. E eles também trazem uma coisa feita em Python. Para interligar com o OpenStack. O Quantum. É o plugin do OpenStack. Que trata da parte de rede. E portanto aquele programa em Python. Está feito para conseguir falar com o Quantum. E instalar as coisas que o OpenStack precisar. Na frente. As regras de formato. Tem talvez com o LAPI. Que é com o HTTP. E depois tem um conjunto de módulos. Isto são módulos que estão aqui criados. Por exemplo. Algo muito parecido. Com a primeira coisa que vocês têm de fazer no trabalho. Que é este Leveling Switch. Está lá o código. Se vocês forem lá ver. Aliás. O esqueleto que eu vos dou. A base. Foi este. É o que vocês têm. Aqueles componentes que já não são do LAPI Switch. Que essas já não são do LAPI. Mas. Por exemplo. Está aqui o LAPI Switch. Tem lá uma aplicação também de Firewall. Com determinadas regras. Tem este Static Flow. Entre e Pushers. Que basicamente é o que o LAPI usa. Para depois criar. Regras. Nos Switch. Isto são aplicações que são feitas em Java. Que já lá estão. Que são módulos. Como aos nossos. Nós vamos partir. Mais uma. Qualquer um destes. Pode ser visto também como uma. Uma normal da API. Mas a um nível mais baixo que esta. Não é? Só que tem a ver com aquela funcionalidade. Mas podia expor esta funcionalidade. De alguma maneira. Para uma terceira API. Que eles são utilizados. E depois. Tem aqui um conjunto de coisas. Mais core. Que é o que eles chamam. A parte do controlador. Que é o que está lá naquilo. Isto vocês forem ver. Que é lá. Que está no pacote. Que é o floodlight controller.com. Em que então. Tem o Model Manager. O Device Manager. O Topology Manager. O Link Discovery. E aí. Umas coisas. Que já são mais. Mais. De. Como é que ele gera. Depois as mensagens. E como é que ele gera. Depois a passagem das mensagens. Entre todos estes módulos. Etc. Tudo isto. Está em torno. Mas já a API. Não é? O que está aqui em agosto. E nós. Vocês podem. Um programador. Que esteja a fazer. Um módulo. Pode usar qualquer uma destas coisas. Pode usar os métodos. Qualquer uma destas coisas. E as funcionalidades. De todas estas coisas. Pode usar ou não. Normalmente. O que usa sempre. Pelo menos. Os OpenFlow Services. Que é a partir daqui. Que ele consegue. Que nós recebemos as mensagens. É isto. Que vai chamar as callbacks. Que depois nós temos aqui. Quando se responde. Uma mensagem recebida. Etc. Como é que isto. Traduz em código. Tenho aqui um exemplo. Que é também o que vocês. Têm lá no trabalho. Portanto. Nós temos esta estrutura de módulos. Criamos o nosso módulo. Quando criamos o nosso módulo. Que é destruíram o fecheiro. Que é aquele fecheiro que tem a extensão Properties. Dizem. Que se repararem. Está lá em cima. Que é a fila de light.modules. E basicamente. Tudo o que vem a seguir. São os módulos. Que são carregados. Para o InstaRank. Quando nós fazemos um novo. Temos que acrescentar o nosso. Que é o que está aqui em baixo. No quadradinho. No reta com o vermelho. Estes. Como vocês estão a ver. São os que já existem lá. Por exemplo. O Ordic Switch. O Statistics Collector. O Putting Manager. Firewall. A CL. Tudo isto está a coper. O Appell. Nós não vamos estar em mais alto. Estes que estão a pôr de rosa. São variáveis. Os módulos. Podem ser. Postas. Com determinados valores. Depois o floodlight. Que é uma parte. Que está a frente já. Mas nós não mexemos. Que carrega os módulos todos. E passa aqueles valores. Para variáveis que lá estão. Portanto. Carregar. Aqui. Criar objetos. Daquelas classes. E depois vai reencher as propriedades. Com aqueles valores. Que estão ali no fecheiro. O nosso módulo. Tem lá uma estrutura. Todos os módulos. Implementam uma interface. E portanto. Como implementam uma interface. Têm que. Ter uma série de. Métodos. Implementados. Esses métodos. São os métodos. Que aqui. Os módulos. Que os chamam. Quando recebem uma mensagem. Quando uma mensagem. Que ela não recebe. Sim. Portanto. Que é o caso. De este caminho aderecido. Portanto. Isto é a callback. Que é chamada. Sempre que o controlador. Recebe uma mensagem. Ou seja. Portanto. Sempre que o controlador. Recebe uma mensagem. Vai olhar para a mensagem. E vai ver. Todos os módulos. Que lá estão registados. Para receber aquele tipo de mensagem. E depois. Vai chamar. Este método. Recebem. Todos esses módulos. Que estiveram registados. Para esse tipo de mensagem. Neste caso. Nós estamos registados. Para receber. Estes três tipos. Pequetins. Flow Removeds. E Erros. E Erros. Isto é chamado. Com estes objetos. Com este objeto. Que representa. Os suites. Que enviou a mensagem. Esta é a própria mensagem. Que é onde. Eu vou buscar. Depois. O tipo. Mensagem. Get Type. Para ver. Se é pequetim. Flow Removed. O que é que for. E este. Flatline Codex. Que é. Uma classe. Que representa. O contexto. Todo. Da mensagem. E onde. Nós temos. Onde. Podemos ir. E buscar. A informação. Depois. Se for. O pequetim. Por exemplo. É através. A extradaria. O pequetim. Podemos ir ao conteúdo. O pequetim. Ver os cabeçalhos. O pacote. Essas coisas. Neste caso. Por uma questão. De organização. Em vez de fazer aqui. O código. Simplesmente. Estamos a chamar. Um método. Isto é só. Para organização. Estamos a chamar. Um método. Que vai. Tratar. Dos pequetim. Outro método. Na mesma filosofia. Para tratar. Flow Removed. No caso. Do Error. Simplesmente. Pomos uma mensagem. A dizer. Que recebemos. Uma mensagem. Que recebemos. Não fazemos nada. Este. Eterno. É. Tem que ser deste tipo. Ok. Que é o camento. Que é o que está aqui a dizer. Que ele retorna. Praticamente. Ok. Portanto. Eu vou ter que retornar. Um comando. Se não for nenhum destes casos. Retorno. Um camento cantinho. Se for um pequetim. Retorno. Porque aqui este método. Retornar. Que há de ser também um camento qualquer coisa. Aqui a mesma coisa. Aqui no caso do erro. Como não tenho método nenhum. Tenho que retornar logo aqui. E retorno com o método cantinho. O isto com o método cantinho é o quê? É dizer. Lá. Ao módulo de torno. Um slide light. Que esta mensagem. É para continuar a passar. Para outros módulos. Que estejam registados. Para receberem aquele tipo de mensagem. Portanto. Se ele fizesse também de stop. Ele para por ali. E já não devia aquela mensagem. Para mais nenhum módulo. Mesmo que haja mais módulos registados. Para receber aquilo. Este recebeu primeiro aqui. Se fez stop. Aquilo já não vai para os outros. Olhando aqui. Pouco a pouco. Se fala. O que fazemos. Então. Quando. No caso. A mensagem. De ser um pequetim. Portanto. Aqui está. Isto aqui. Por exemplo. Tudo que está aqui. Podiam ter obtido. Diretamente. O context. Mas lá. No exemplo. Eles criam. Um match. E usam. Um match. Que já lá. Está definido. Numa classe. Que basicamente. O que vai fazer. É. Vai criar. Um match. Exatamente igual. Ao pequetim. Que eu recebi. Portanto. Ele vai usar. Este objeto. Para obter. Um pequetim. E depois. Vai criar. Um match. Que tem os cabeçalhos. Exatamente iguais. Daquele pequetim. Portanto. Este match. Vai fazer. Match. Aos cabeçalhos. Exatamente iguais. Aos que vinham no pequetim. Portanto. Só vai fazer. Match. A pacotes. Que são exatamente iguais. Aquele. Mesmo. Ipedorismo. Mesmo. Uma cadência de origem. Uma cadência de origem. Uma cadência de cima. Mesmo. Porto. Mesmo. 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 Capesalho. VV4. Mesmo. Porto de transporte. Mesmo. Porto de transporte. Igual. Ok. E depois. O que ele faz. É. O que ele faz. O que ele faz. É. O que ele faz. Eu deixei isto igual. Mas isto é um bocado patente. Entre esta programação. Eu faria isto de outra maneira. Que dá para fazer. Que é ir ao context. Ao pequetim. Buscar. O source. Adresse. 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 E por aqui. Diretamente. Nestas variáveis. Em vez de estar a criar um match. Que eu depois não vou usar. Para nada. Só para depois ir ao match. Puscar aquele. De qualquer maneira. Se façam assim. Ao link. Diretamente. Através desta variável. Vocês conseguem sacar. O source. O match adresse de origem. E o match adresse de steam. Depois. O que é que ele está aqui. A fazer. Se o match adresse de origem. For igual a 1. Vai meter aqui. Este match adresse. None. Porque. Imaginem que ele falhou aqui. Não conseguiu criar isto. Só para queira melhor. Vou inicializar. O valor. None. Depois. Está aqui. Feito. Um end. Isto é para ver. Se. O end vai ter certo. Com este valor. Quer dizer. Que tem lá os bits. A dizer. Que isto é. Uma. Um. Isto é para o BPDU. Isto é para ele. Incluir a BPDU. O Spanish Trick. E portanto. Ele aqui. Não vai fazer nada. Ok. Basicamente. Ele aqui. Não vai fazer nada. Isto. Vai fazer um publicamento. Senão. Não vai fazer nada. Ok. Se for. Um. Unicast. Vocês vão começar a mexer aqui. Portanto. Isto é. Se isto. For o endereço. Unicast. Então. Eu vou fazer isto. Porque. Aqui. Eu quero fazer. A prender. A prender a porta. E guardar a porta. Num. Um. Sh mark. Uma coisa qualquer. A porta. A prender. De. Tronco. Associaada. A este. Sh western. A porta. A portada. A portada. A portada. Associaada. A portada. E. Se ele. A entera. A portada. Uma porta. E. Nem sequer. A prender nada. Portanto, neste caso, o que ele está a fazer, não faz grande coisa, ele simplesmente ignora todos os que não sejam unicast e para os unicast. Também não está a fazer nada, faz o que depois faz pode. Outras coisas interessantes, tenho aqui um exemplo da instalação de uma regra. A regra precisa, vocês vão precisar do switch da tableID, porque a partir da versão 0 pode haver mais que uma tabela no switch. No entanto, quando eu vou prever switch, vocês também vão usar só uma tabela. Portanto, aquele tableID também vai ser sempre 0. Depois tem a prioridade, o match que vai ficar na regra, as instruções para a regra, as ações que vão dentro das instruções, os dois timeouts, o buffer ID é uma variável que serve por aqui. O buffer ID, quando o switch envia um pecatinho para o controlador, há a opção, alguns suportam isso, de guardar uma porta em buffer. Se eu guardar uma porta em buffer, eu não preciso enviar um pecatinho de volta para o switch. Porque ele está lá em buffer, portanto, quando ele receber a mensagem a dizer o que é para fazer com aquilo, utiliza a copia que lá tem com o buffer. Se ele não tiver o buffer, eu não posso, por exemplo, receber um pecatinho. Agora decidi que vou fazer uma regra porque recebi esse pecatinho e enviar só a regra. Não posso. Tinha que enviar também um pecatal com o pecatinho, senão perdi aquele primeiro pacote. Porque ele recebia um pacote e instala alguma regra, mas ele enviava um pacote de volta. Se ele tiver um buffer, eu posso enviar a regra a dizer qual é o buffer. E aí não preciso enviar um pacote de volta, porque ele olha para a regra e diz e vê. Ah, é este buffer. Então vai ao buffer, saca o pacote e envia. O operário de switch não suporta a isto. Portanto, vocês olhem o buffer, também vão sempre pôr um buffer nu. Está logo depois, ou o buffer zero. Mas seria para isso vir uma cerimonia. Portanto, se tivessem um switch que suportava o buffer aí, o que é que vocês fazem? Quando recebiam o pecatinho, uma das coisas que o pecatinho lá diz é qual é o item do buffer é o que ficou guardado. E depois vocês quando criam uma regra, tinham lá esse look. E já não precisavam enviar um packet out. O switch quando recebesse a regra, ia olhar para o buffer ID e enviar. Mesmo no packet out, também pode ir no buffer ID. Aí a mensagem packet out, em vez de levar para o outro lado, não leva para o outro lado. Leva só as ações que são para fazer. E diz-lhe o buffer ID para o switch saber quem é que tem o buffer ID para enviar. Portanto, fica uma mensagem mais pequenina nesse caso. Pronto. E depois o que é que então temos que fazer? Isto é criar a regra com uma factory. Criar um objecto que vai ser a regra. Fazer o set dos timeouts, o set da prioridade, o set do table ID, o set do buffer ID. O set do match. Depois já vamos ver como isto cria o match. Aqui está logo o teste. Isto é só para o caso de haver instructions ou não. Porque se for num zero, não precisa haver instructions. Pode só haver as actions. Portanto, ele vai ver se as instructions são anual ou não. Se não tiver a null, vai fazer o set de instructions com as instructions. Se não, vai só fazer as actions. Porquê que está no else? Porque se as instructions forem diferentes de null, as actions vêm dentro das instructions. Portanto, não é preciso que é nem à parte. As flags, que é por isso que vai ser usada aqui uma bolia. O que ele está a fazer é criar aqui um objecto que são flags. Vai fazer o add do set flow remove. E tudo vai fazer o set flex com estas flags. Esta é a única flag que vocês precisam. Porquê? Porque por omissão, se eu instalar uma regra, se elas têm aquela flag, eu não vou perceber informação nenhuma quando elas cria. Porquê? Por causa desta utilidade, não é? Em milhares de flows, a maior parte delas, eu não preciso saber que elas cria no canal. Não preciso estar em um lado do controlador com essas mensagens. Neste caso, vocês que fazem funcionalidades, estão lá pedidas, vão precisar. Por exemplo, vão fazer ligações, precisam de saber quando é que as anteriores já as viraram-se. Só dava aquelas e ainda mais dava outra vez. Portanto, vocês precisam de saber que umas das que já permitiram, expirou para poderem permitir outra. Depois vais fazer uma flag que vai instalar a regra, depois faz a instalação da regra, se der uma exceção, apresenta uma mensagem. Criar um Edge. O que é que nós temos aqui? Tenho aqui o exemplo que criei um Edge from Packet, que é o tal que está a ser usado na outra função, um bocadinho de parlamento. Que é criar um Edge exatamente igual, e não é exatamente igual. É só com estes filtros, exatamente iguais ao escolhido do Packet. Portanto, vocês estão a ver aqui como é que vão buscar o Packet. Usando aquele objeto Context. Com este método Get deste Provider Service. Isto aqui, vocês têm de dizer o que é que querem ir buscar. Neste caso é o Payload do Packet In. O que é que é o Payload do Packet In? É o pacote. O serviço percebeu. Traz os cabeçalhos, traz tudo. Depois, tentei aquele objeto. Que é um computador Ethernet. Vão ver aqui. Vocês têm métodos para ir buscar o SourceDestination ou Destination. E depois aqui estão a fazer o MatchBuilder. E que metem o MatchBuilder. Equiport igual ao Equiport. O MatchBuilder também de Source igual ao SourceBank. O MatchBuilder também de Source igual ao SourceBank. E o MatchBuilder também de Destination igual ao DestinationBank. Aqui, quando estão a criar Match. Alguns tipos de Match têm algumas regras. Por exemplo, não podem fazer o Match. Se é TCP, por exemplo. O protocolo de transporte. Sem ter imposto no Match. Que o pacote é um pacote de MP4. Ou Intertype. Porque não faz sentido ser um pacote de TCP. Se o Intertype não era MP4 era, por exemplo, A. Porque se for A, porque foi dentro do frame Intertype não é um pacote de MP4. Porque se não é um pacote de MP4, não pode ser um pacote de TCP. Então, vocês não vai dar sentido. Vocês precisarem fazer com o MatchBuilder só depois eu vou dar erro. Porque tenho que acrescentar também o MatchBuilder em MP4. Simplesmente porque não faz sentido, não é? As Actions. Também tenho aqui um exemplo das Actions. A criação das Actions. Isto é feito com uma list. Uma ArrayList. E a Actions. E vocês depois aqui... Normalmente aqui vocês vão usar só o Out e o SetPort com o determinado port que vocês querem pôr. Depois fazem um Add à lista, portanto vocês vão criando ações e depois vão fazendo Add a um ArrayList de ações. Se fosse por exemplo pôr uma poppyland era a mesma coisa, vocês iam criar aqui, não era um Action Output, era um Action Output qualquer, o Action Output é o port. Mas há depois outros tipos, outras classes, que vocês têm lá no Javadoc. Se for aí no Javadoc, tem lá. Há de haver um F-Action Pop, Tag, qualquer coisa assim. E depois vocês criam um objeto desses, que há de ter um método para dizer qual é que é a tag delante, que é para pôr. E depois faziam o Add ao ArrayList dessa Action para pôr a tag delante. Aqui está também, isto é só para poder executar as duas versões logo. Ele vai ver se o Packet In é o workflow 13. Se for o workflow 13, vocês precisam de ter instruções. Se não fosse isto parava para logo e vocês podiam usar só uma lista de ações. Se for 3, têm que criar uma lista de instruções. Neste caso, qual é que é a instrução? É o Apply Actions. Lembre-se que nós falámos de uma produção em geral, a instrução. Há as do Pipeline, o outro do Packer, por exemplo. Há os Apply Actions, que é esta, que é aplicar numa lista de ações. E haveria, por exemplo, um Write Actions. Que seria acrescentar à lista de ações, enquanto já tiver mais esta nova lista. Todas as ações para esta nova lista. Depois há uma lista de instruções. Neste caso, só tem o elemento de este Apply Actions. Vocês criam uma lista de instruções, que só tem uma instrução, que é o Apply Actions. E depois este Apply Actions, podemos ter uma lista de ações. Neste caso, também só tem uma ação, que é o Outputo pela porta que se fez. Pronto, isto é um exemplozinho. Vocês depois também têm lá a vossa classe, que tem lá isto tudo. Portanto, com isto fechamos aqui, estávamos a falar de como é que eu posso criar aplicações SDR. Vimos a parte de como é que a questão de ser ativa e reativa. E depois aqui concretizamos com exemplos de como é que eu trabalho aqui com o OpenFlow. O OpenFlow... Isto aqui tem uma coisa...